Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita deliciosa de pão low carb cetogênico que não leva nenhum tipo de farinha. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e hoje eu quero te ensinar essa receita que é simplesmente incrível. Isso porque muita gente reclama que os pães low carb levam farinhas caras como farinha de amêndoas, farinha de castanha ou qualquer outra dessas farinhas farinhas que às vezes as pessoas não encontram com facilidade. É claro que você sempre pode comprar online, por exemplo na loja Tudo Low Carb mas hoje eu quero te ensinar a fazer um pão que não leva nenhuma dessas farinhas. Ele é super fácil de fazer, você só precisa de um liquidificador e ele é barato também porque basicamente vai ovos e frango nesse pão. Já estou entregando aí quais são alguns dos ingredientes. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a receita. Fica comigo até o final para você pegar todas as dicas. Fazer o nosso pão low carb cetogênico sem nenhuma farinha é muito fácil. O que a gente vai precisar é o seguinte. De cerca de 300 gramas de peito de frango. Aqui ele já está cozido, tá? Não precisa cozer muito, nem precisa desfiar. Só colocar ele inteiro aqui. Também vou colocar um pedacinho de carne vermelha que sobrou aqui em casa. E no total aqui a gente tem 300 gramas de carne, tá bom? Somando os dois. Também vamos precisar de 5 ovos. Vamos precisar de 50 gramas, mais ou menos uma embalagem de queijo ralado. E vamos precisar também de cerca de 30 gramas, que são umas 2 colheres de sopa de gordura. Você pode utilizar manteiga. No caso, eu vou utilizar banha. É da cerca de uma colher e meia de sopa. Aí eu vou adicionar alguns temperos também. No caso aqui eu tenho um dente de alho. É opcional, tá bom? Por um dente de alho. Também vou pôr esse tempero aqui da pitada natural. Tempero da vovó. Porque ele é um tempero pronto que eu gosto bastante com salsinha, cebolinha, alho, casca de laranja, mostarda. Então vou colocar um pouco desse porque eu achei que combinou bastante. Você poderia colocar outros temperos como alecrim, tomilho, orégano, manjericão. Todos esses ficam muito gostosos. E aí agora a gente vai bater. Ah, antes de bater é importante colocar fermento também. Eu vou colocar mais ou menos 2 colheres de sopa de fermento. Essa tampinha aqui representa mais ou menos 1 colher de sopa. Então vou colocar 2. Agora sim, é só misturar tudo. Então depois que a mistura estiver homogênea, o que a gente vai fazer é despejar numa forma antiaderente, de preferência untada. Eu untei com banho. E aí a gente vai despejar a massa toda aqui. Basta ela estar homogênea. E a gente vai levar ao forno. Nessa hora, se você quiser, você poderia temperar também. Por exemplo, colocando uns cubos de queijo dentro. Colocando pedaços de bacon. Colocando pedaços de presunto, calabresa. Enfim, a seu gosto. No meu caso aqui, como eu falei, eu coloquei um dente de alho. E coloquei aquele tempero pronto, né? É um tempero que já vem um monte de ervas picadas ali, prontinho. Se você tiver interesse em conhecer esse tempero adaptado a natural, vende lá na TudoLocável. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Então agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a cerca de 230 graus Celsius por cerca de 40 minutinhos. E aí depois eu venho te contar como é que ficou. Então, depois de cerca de 40 minutos, a gente tem o pão pronto. Ele ficou com um cheirinho divino. E eu queria falar com você a respeito dos carboidratos, né? Esse pão praticamente não tem carboidratos porque os ingredientes são ovo, frango e queijo ralado. Então vai ter uma quantidade ínfima de carboidratos. Ainda mais se a gente considerar que não vai comer o pão inteiro de uma vez, né? Como você pode ver, naquela forminha deu um pão um pouco mais de um palmo. Quer dizer, com cerca de um palmo. E ele não ficou muito alto. Então se você quiser mais alto, recomendo utilizar uma forminha menor do que aquela ou fazer uma receita um pouco maior. Também dá certo. E se você não come carne, por exemplo, faz uma dieta vegetariana, tem outras receitas de pão aqui no nosso canal. Tem muitas outras. Inclusive tem muito mais receita no nosso livro físico 120 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Aqui tem diversas receitas de pães low carb. Tem de sobremesas, doces, café da manhã, almoço, jantar, drinks, enfim, molhos. Tem receita de tudo. Todas elas com foto e quantidade de carboidratos. Então aproveita que está com frete grátis. Link aqui na descrição. E agora eu vou provar. Eu já separei uma fatia aqui, que você pode ver na foto. Uma fatia com requeijão. E é o requeijão low carb caseiro, que a gente já ensinou a fazer aqui no canal. Deixar o link na descrição pra você também. Totalmente divino, incrível, quentinho, gostoso, low carb, nutritivo, né? Se a gente considerar que é um monte de ovo e frango, então também é um pão nutritivo. Uma ótima opção pro seu café da manhã. Se você quer outras opções de café da manhã, vou deixar um vídeo aqui do lado pra você. E um tanquinho ali no canto da tela, pra você se inscrever no nosso canal e não perder mais nenhum vídeo de receita ou de conteúdo que sai todas as semanas. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!